Taca fogo nesse face Que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa rase Copo todo ruxo, tô ficando laser O movimento, olha aí pro lado aí, tem criança, certo? Tem pai de família, mãe de família Vamos enfeitar a família, por favor, mano Vamos lá! Será que a mão pra cima? Cê é logo, vou gritar assim toda hora Demorou, demorou, cê sabe que agora você passa mal Hoje o Jorge Henrique vai matar o Zizal Aê, cê tá ligado que é assim que é Vai vendo que agora você vai morrer Por quê? Cê tá ligado que você dá migué Por isso que na batalha sempre falta o proceder Ele é o Zizal, ele é muito fraco Na verdade é o Valdívia, toma o chute no vácuo Então, tá ligado que é assim Vai vendo que agora eu vou rimar do início ao fim Sabe por quê? O sistema eu vou burlar Eu só chuto o vácuo quando chuto seu celular Por quê? Cê tá ligado, a rima corresponde Você é tão bosta que as novinhas nem respondem Geral que a mão pra cima Vem! 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 Você vai se matar, cê sabe que aqui eu já tô insano Como cê sertanezo, você é o Jorge Henrique Juliano Só se for, por isso rima eu vou compor Eu sou nectar gang, então é a flor e o beija-flor Aê, maluco, cê vai parar nessa fase Vai ver que agora cê nunca rima nessa base Aê, maluco, sem maldade eu te espanco Eu sou Zizal ganho dinheiro mesmo estando no banco Você que é trouxa e que escala Vai ver que no momento das minhas rimas cê para no porta-mala Valdívia jogador, aqui eu não amarelo Igual Valdívia mesmo, o seu nível tá no meu chinelo Aí, não adianta nada, você é muito lixo Por isso o freestyle que eu faço não é capricho Mas pode falar até do Palmeiras, não adianta Que meu freestyle é melhor, por isso mesmo você se espanta Da hora esse parado que vocês estão fazendo assim, tá ligado? Muito bom, muito bom Aí, geral, barulho pra quem gostou das zimas do brinquedo Barulho para as zimas do apolo É isso? 1x0 a Paulo, terminou, começa Mano, 90% da plateia não votou, velho Escolhe um, benditos Pra não falar outra coisa, mano Escolhe um, participa da batalha, é importante isso, tá ligado? Vamos pra cima então, mano Terminou, começa, vai que vai a Paulinho É nóis, DJ Duda Demorou, cê vai falar da zima, mas não vai dar um palpite É, porque o brinquedo é o MC que atropela o beat Mas falar do Corinthians, as rimas é sem limite 2012, mas aqui cê sai com labirintite Porque cê não vai aguentar as pante E vai ver que, em questão de rima, aqui cê é arrogante Não é labiritite Aqui cê se perdeu, tá mais pra labirinto Só que nele eu sou Teseu Cê não entende que o freestyle caminha Só que como eu sou escrivão, sobrevivo por uma linha Cê não vai entender, por isso se perde Porque suas ideias aqui no máximo é de nerd E já era truta, nada de você me impede De fazer as rimas, cê é zumbi igual o The Walking Dead Mas não dá nada que eu tô com o microfone Porque é rap e a essência é de dread igual Michoni Cê é louco, cara Cê é louco, cara Gira a mão pra cima, vem, vão Vão, 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 vão Quer falar de Henrique e Juliano, agora você trava Eu vou te matar na hora da raiva Fechou? Cê tá ligado que é assim que é Agora no freestyle, você beija meu pé Japonês de Juliette, agora eu sou verdadeiro É o dono de parcelaria com naipe de serralheiro Otário, cê tá ligado que eu já te mato Vai vendo que agora, sua morte é um fato Mano, quer falar até do meu Walking Dead Só que agora, sua morte não impede Irmão, porque cê tá ligado, eu vou dizer no Fri É que é o Fiduti, te mato no modo zumbi Fechou? Cê tá ligado que eu te matei Agora na batalha o bagulho é tem, tem, tem Fuzila, fuzila Brinquedo começa o terceiro round, família Família, é o seguinte Quem quer ver o terceiro round, muito louco, grita SANGUE! SANGUE! Geral, acabou pra cima Geral, 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 geral Terceiro round na casa, hein Boa, boa família Vem, 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 vem Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! SANGUE! Uou, 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 uou Aê, aê, aê Cê quer falar de Henrique Juliano, teu beija-flor Só que no freestyle a rima é 100kô Pode ser bleija-flor, a rima é de otimismo Você é a música, eu sou no metabolismo Realmente é o beija-flor, agora nada impede Com essa trabalha na dicção, bebe água que passarinho não bebe Aê, maluco, cê não entende aqui na praça E mano, desse jeito, cê tá louco de cachaça Só que é tipo emicida e eu não tô afoito Passarinho livre pra voar bem solto Porque, tá ligado que é assim que é Vai vendo no freestyle que agora cê dá migué Eu entendi, esse cara é comediante igual o da praça é nossa Agora eu entendi na rima que não há quem possa É igual a emicida do passarinho Porque a Vanessa é da mata e o brinquedo é da roça É, eu sou da roça, tudo bem Sabe que agora no freestyle você não vai ler Pode ser a praça é nossa, ele é a história Eu tenho dinheiro, você não tem, então conta a história Eu já conto a história, demorou Cê tá ligado que agora rimando é sem caô Sabe por que cê é o MC que aqui já dá dó É pra ser nossa, eu sou MC, eu trabalho com o gogó Ih, nada a ver Sabe que agora eu já vou desenvolver Tá ligado, mano, que agora não me acanham Eu respeito sua profissão, mas esse bagulho é meio estranho Demorou, vamos supor que foi uma brecha Isso aqui, eu vou explicar a tradução Porque eu sou MC MC da erro é nóis Mas gogó é tradução pra garganta A MC trabalha com a voz Palmas pra essa batalha Ô galerinha, cês tão muito polo grante, velho Não pode falar Pelo amor de Deus Vamos lá Parulho para as rimas de brinquedo Apolo Conferindo Mãos pro brinquedo Mãos pro brinquedo Mãos para o brinquedo Mãos para o apolo Brinquedo Brinquedo Apolo Dá um apolo Fábio Dá um apolo Dá um apolo Quer vou na moral Quer conta, pai Na moral Papo é Essa é eu, mano Vai, conta aí Conta aí Vamos para o brinquedo Família Direto do MC Direto do MC Fechou? Vamos lá Começar aqui, ó Certo? Dá pra contar se é certa, mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, doito Apolo para a próxima fase Tá, se já chegou aqui, já, ó